Uma bike que tem um apelo que pode ser tanto urbano quanto para uso em cicloviagens ou mesmo para diversão no final de semana. Você já conhece as Fat Bikes? No vídeo de hoje a gente vai analisar uma Fat Bike da marca Eleven e saber um pouquinho mais a respeito desse modelo. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. As Fat Bikes, as bikes com os pneus mais largos, já são conhecidas da galera, né? É um bike que está entrando muito em voga atualmente, o pessoal tem utilizado bastante esse tipo de bike. Então a gente trouxe hoje para vocês um modelo que foge um pouquinho do conceito da bike de mountain bike que a gente utiliza, de XC, como a gente conhece normalmente. Só antes de realmente entrar no vídeo, eu vou fazer um convite para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, que para nós é algo muito importante. Bom, para quem não sabe, o modelo Fat Bike engloba essas bikes que vão ter pneus que vão ter uma largura um pouco maior, vão ser pneus bem largos mesmo. E é um modelo de bike que foi criado lá em 1999, ela já faz algum tempo que existe, né? Porém, em 2010 e em diante, ela começou a ganhar mais adeptos e deu uma renovada no modelo. Ela originalmente é muito utilizada em regiões onde existem neve e a questão da tração é o principal diferencial dela em relação a outros modelos que a gente pode notar. Bom, como eu disse, né? Recentemente ela caiu no gosto do brasileiro, ela acabou sendo trazida para a Terra Tupini 15 e tendo muita aceitação. Mas, afinal de contas, ela te oferece uma versatilidade bem legal. Vou fazer uma análise bem completa dessa bike aqui e vai te explicar alguns detalhes aí que fazem ela uma bike tão diferente. É interessante citar, então, que aqui a gente vai ter um quadro todo em alumínio, tá? Neste modelo a gente não tem a suspensão dianteira. Afinal de contas, temos pneus que vão ter uma largura um pouco maior, né? Com pouca pressão, fazendo com que o sistema de amortecimento também funcione muito eficaz. Então, aqui, a suspensão dianteira seria apenas um peso, né? Então, nesse caso, a empresa optou por não ter a suspensão dianteira. Outro ponto bem legal de ser citado é que esses pneus com uma largura de 4.0. Então, uma largura bem alta, bem grande, né? E, apesar da aparência, ele é um pneu que vai muito pouca pressão. Então, o PSI dele é em torno de 15 PSI, mais ou menos, de calibragem. Então, é um pneu com bem pouca pressão, né? Ocasionando, então, que ele tenha bastante maciez, bastante robustez. Esses aros que a gente está vendo aqui no vídeo, eles, inclusive, têm alguns furos que servem para poder fazer a diminuição do peso. Mas, afinal de contas, ele é um aro que, se for um aro interiço, ele acaba sendo um aro bem pesado. E outro fato que torna essa bike tão interessante é a largura do pneu, que ocasiona um pouco mais de tração para terrenos mais acidentados. Então, é bem comum o pessoal utilizá-la na areia, né? Ela não afunda com tanta facilidade e te dá um pouco mais de conforto, pois, afinal de contas, o pneu mais largo vai gerar um pouco mais de estabilidade. Outro ponto bem específico que a gente pode notar aqui é a largura do quadro, né? Para acomodar a monstruosidade que são esses pneus, é um quadro bem largo, né? Ele vai ter um espaçamento muito grande, o que faz com que ela acaba amortecendo um pouco dos impactos e distribuindo ele um pouco melhor. Então, por isso, muita gente utiliza ela para a prática na trilha. Uma bike que é muito distinta, muito utilizada por quem faz bikepacking e cicloviagens, principalmente devido ao seu quadro, mas, afinal de contas, ela consegue comportar muitas malas, muitos alforges, tudo que é necessário na hora de fazer um bikepacking ou uma cicloviagem de mais tempo, né? E falando, então, de transmissão, a empresa Eleven aqui optou por utilizar um grupo Turning Shimano, né? De 21 velocidades, sendo 3 coroas na frente por 7 na traseira. Como eu citei, né? Ela é uma bike que vai te entregar um pouco mais de constância, então não é uma bike para longas subidas nem nada desse gênero, então ela não precisava, não carece de um grupo tão eficaz, tão robusto assim. Então, aqui, esse grupo com 21 velocidades já vai ser efetivo. Aqui a gente tem um freio a disco mecânico, né? Que vai te gerar um poder maior de parado e vai te dar bastante conforto na hora de fazer um pedal um pouco mais longo, pois, afinal de contas, ele é bem macio de ser operado. Este modelo da Eleven Fat Bike Aliens, ele é produzido em duas cores, né? A gente tem, então, uma variação de cores, ambas no tamanho M, tá? Ela é um tamanho médio, que vai atender a maior parte dos ciclistas. Tem a opção de regular a altura do selinho aqui, de acordo com o City Tube, que é bem tranquilo de pegar a maior parte de ciclistas, né? E como o C-Trailer não é uma bike que vai ter um tamanho muito grande, pois, afinal de contas, a gente tem uma diferença em relação à sua parte de pneus. Para a parte de componentes, a Eleven aqui utiliza todos os componentes em alumínio, tá? A gente vai ter um guidão com 680mm de tamanho, com uma mesinha de 7 graus de inclinação e 90mm de tamanho total. O selinho que acompanha também é da marca Eleven, né? É um selinho que é bem confortável, um selinho um pouco mais largo, que vai te entregar um pouco mais de conforto, principalmente para pedais um pouco mais longos. Esta bike aqui, ela está gerando em torno de R$ 3.000, de acordo com o local aonde você compra, tá? Lembrando que nosso apoiador, a Bernat Bike Shop, trabalha com este modelo de bike, com a modelo da Eleven, né? E utilizando o nosso cupom, que é o VimPelaEscola5, vocês ainda ganham 5% de desconto na hora de realizar a sua compra. Então tá aí, galera. O vídeo de hoje era isso, né? A gente queria falar um pouquinho a respeito deste modelo de bike aqui para vocês e deixar um convite também. O que vocês acharam deste modelo? O que vocês utilizariam este tipo de bike para fazer algum pedal? Deixem aqui nos comentários. E quem sabe em breve a gente vai estar utilizando uma bike dessas aí para mostrar para vocês como é que é e qual que é a sensação. Fechou, galera? O vídeo de hoje era isso. A gente agradece e até uma próxima.